Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini E hoje eu vou fazer um dos meus passatempos prediletos, que é mod em Game Boy Como você pode ver, eu adoro Game Boy Eu já fiz alguns mods, esses são os três Game Boys que eu já fiz mod Esse é o Game Boy Crystal Clear Ele tem as membranas transparentes, os botões transparentes, o casco transparente, o vidro aqui da frente é transparente E o cartucho é transparente Mas eu também já fiz um outro, que é esse, que é preto, com um botão vermelho e branco Esse daqui tem o mesmo padrão, ele é flip, não dá pra ver os botões agora, mas é a mesma coisa Hoje o que eu vou fazer é transformar esse Game Boy DMG, que é o Game Boy clássico, o primeiro de todos os Game Boys Num Game Boy todo transparente, como esse daqui Como vocês podem ver, a diferença de tamanho deles é bem grande Eu nunca tive um DMG na minha infância, hoje eu tenho um que tá ali no quadro Ele tá em perfeito estado, ele funciona perfeito E por que ele tá tão perfeito, eu sou muito cuidadoso, eu coleciono, como vocês podem ver Eu não gosto de usar ele, então assim que eu comprei ele, eu já coloquei ele naquele quadro E ele tá ali guardadinho pra manter a qualidade Esse daqui, apesar do casco tá muito, muito bom A tampa da bateria já foi trocada, quer dizer que o casco já não é mais todo original E também a tela tá com alguns risquinhos Quero até testar ela aqui com vocês antes da gente começar o mod Mas antes de fazer esse teste, quero mostrar pra vocês as peças que você precisa pra fazer esse mod Só pra trocar o casco e a tela, tem umas peças específicas Mas hoje eu vou trocar também a caixinha de som Vamos começar por ela Eu tenho aqui uma caixinha de som da Funny Plane, que é 100% transparente Deixa eu abrir ela aqui Tá vendo? Dá pra ver através dela E é bem diferente da caixinha de som original A gente vai usar ela pra fazer o Game Boy 100% transparente Isso é opcional Tenho aqui também os botõezinhos transparentes As borrachinhas transparentes Aqui eu tenho um casco todo transparente E esse vidro aqui, normalmente ele já vem com uma moldurinha Essa daqui veio cinza, por exemplo Eu tenho aqui um vidro nesse formato Que é totalmente transparente A gente vai usar ele aí mais pro final do vídeo Esse casco que eu mostrei pra vocês, ele já vem pré-cortado pra caber dentro essa tela Essa tela é a versão 4 do IPS que você consegue comprar no AliExpress Tem o link dela aqui na descrição Se você quiser só trocar a tela e usar esse vídeo só pra trocar a tela, você consegue também Eu só não vou ensinar você a cortar o casco, porque eu não gosto de cortar casco Eu prefiro comprar um já pré-cortado Aqui tem a melhor tela disponível, é a quarta versão Tem também uma tela da Funny Plane, que também é muito boa Eu tenho aqui, essa instalação é da Funny Plane, mas o meu outro Game Boy não é da Funny Plane E eu vou te dizer que eu prefiro o outro, apesar da Funny Plane ser uma marca mais bem vista no mercado Esse daqui não é o da Funny Plane E vamos descobrir como que ele é hoje, mas ele tem um monte de feature Se você entrar no link dele aqui embaixo do AliExpress, você vai ver que tem um monte de coisa De mudar a paleta de cor, de mudar o brilho É bem, bem interessante Eu tenho aqui uma chavinha eletrônica Ela tem um kitzinho com várias chaves, tá aqui no canto Às vezes o encaixe dela não é perfeito, porque a Nintendo fazia uns parafusos específicos Essa tela que eu comprei, ela veio aqui com duas chavinhas Com os tamanhos bem específicos, perfeitos Então se eu não conseguir usar essa minha eletrônica, eu parto para essa que veio aqui, esta Eu tenho aqui também um ferrinho de solda Talvez seja opcional, eu só vou usar ele para trocar a caixinha de som Mas alguns suturezes que eu vi, você tinha que soldar a caixinha de som também Então pode ser que, independente se você for trocar a caixinha ou não Talvez você tenha que soldar ela mesmo assim Eu recomendo que você use pinça com ponta de cerâmica nos componentes, nos cabos lá dentro Porque ela é bem mais delicada do que a pinça com ponta de metal Pode espetar, furar, amassar, alguma coisa Tem o link dessa pinça aqui embaixo na descrição também E por último, só para mostrar, eu organizo os parafusos todos que eu tiro Num tapetinho como esse Ele fica aqui no cantinho da minha mesa Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar as baterias Tenta deixar tudo o mais organizado possível Porque é muito fácil bagunçar durante o mod Aqui atrás do Game Boy a gente tem seis parafusos Quatro aqui e dois dentro do compartimento da bateria Todos eles são parafusos de três bracinhos Então talvez você não tenha essa chavinha que eu vou usar Que tem o link dela aqui na descrição Mas se você comprou o mesmo kit que eu comprei de tela e de casco Provavelmente veio essas chavinhas junto com o kit O que é muito legal Eu já tenho várias dessas chavinhas aqui pela casa E é ótimo que eles enviam ela porque ela é bem específica E dificilmente você vai ter aí na sua casa Mas por comodidade, vamos tentar usar essa daqui Por exemplo, agora todos abriram perfeitamente com a chavinha eletrônica Esse último parafuso está emperrado Nesse caso é melhor a gente pegar essa chavinha Ele está bem travadinho ali mesmo Ok, vou tentar derrubar todos os parafusos assim Um, dois, três, quatro, cinco E o sexto que saiu grudadinho ali na chavinha Vou jogar todos aqui no meu imã E manter eles aqui organizados como os primeiros Ou os últimos agora, né Com todos os parafusos removidos A gente consegue girar ele aqui ao contrário E abrir quase como se fosse uma ostra Aqui você vai ver o cabo fita Só de abrir agora dá pra ver que Provavelmente já foi aberto Tem alguns arranhões aqui Está bem sujo tudo Eu vou ter que dar um check-up em tudo isso Com bastante delicadeza você consegue puxar aqui o cabo fita Talvez tenha que balançar ele de um ladinho pro outro Bem de leve Saiu Toma muito cuidado com o cabo fita Porque não é legal a gente amassar ele Provavelmente a tela está toda arranhada Está todo daquele jeito Porque ele está amassado Parece que esse Game Boy já foi aberto Ele está bem arranhado aqui Olha, bem, bem arranhado Talvez alguém já tenha tentado fazer algum mod nele Eu vou ter que dar uma bela de uma limpeza nele Olha só quanta poeira aqui Porque isso aqui é um pedação de poeira Agora a gente vai remover os dez parafusos Do tipo Philips Aquele que tem quatro perninhas Que estão segurando aqui essa placa Na parte da frente do casco Tirados os parafusos A gente consegue agora separar a placa do casco Olha só que legal A gente acabou de separar a placa original Da parte da frente do casco Você pode querer fazer isso Ou pra usar o casco original Você tem que fazer esse tipo de separação Ou dependendo do kit que você comprar Pode ser que ele não venha com uma caixinha de som Então você vai querer tirar a caixinha de som Da placa original e passar pra cá Mas no kit vem uma placa alternativa Olha só que bonita que ela é Ela é toda preta Ela vai substituir essa daqui Bem, bem interessante, né? Na verdade ela vai ficar assim Se for colocar ela lado a lado Ela seria assim Porque na verdade essa daqui não é a placa mãe Ela é só um intermediário A verdadeira placa mãe Está aqui na parte de trás do casco Depois a gente tem que dar uma limpeza geral Na placa Mas eu acho que só esse novo componente aqui Já vai dar uma vida nova pra ele Eu só removi a placa da parte da frente do casco Pra ensinar vocês Caso vocês usem o casco original Ou precisem usar essa caixinha Ou queiram simplesmente separar o Game Boy todo Pra trocar borracha Qualquer motivo que seja Eu já tenho uma caixinha de som transparente Que é que eu quero usar nesse mod Vamos começar fazendo essa substituição Como esse kit já vem com uma caixinha de som Embutido, já soldada Você não precisa de solda nem nada Pra montar esse kit de tela IPS Porém como eu quero trocar minha caixinha de som Por essa caixinha Que é completamente transparente Eu vou ter que fazer uma pequena solda Aqui no canto Pra substituir as peças da tela Agora a gente pegou essa daqui Pra substituir a caixinha Mas sempre mantém tudo aqui dentro do case Protegido que ela vem Porque tudo que está aqui dentro É muito frágil A melhor maneira de remover uma caixinha Que já está instalada É virar ela ao contrário E esquentar aqui o lado oposto E puxar ela Assim ela vai derreter e vai sair Tirei o primeiro Agora eu vou segurar aqui no segundo Vou fazer contato com a solda Caramba, não está querendo sair de jeito nenhum isso aqui E está por um fio, literalmente Nossa Tudo bem Agora, para prender a nova caixinha Então posiciona aqui o cabinho no furinho Esquenta o lado oposto Então pronto Encaixei aqui o primeiro E agora Encaixar aqui o segundo Agora a gente já tem a nossa caixinha transparente Se você comprou o mesmo kit que eu Ele já vem com uma caixinha instalada Mas se você comprou algum outro kit sem caixinha Você tem que remover a caixinha original Que fica na parte da frente do casco Que a gente soltou há pouco tempo atrás Vamos continuar Agora que a gente tem essa placa de controle Olha aqui já montada Com a caixinha de som conectada Eu vou tirar o ferrinho de solda Da tomada Por segurança Porque a gente não vai mais usar ele agora Aqui eu tenho um Não sei como se chama em português Em inglês é bracket Isso é para eu não precisar Colar a tela Porque assim Todos esses moldes que eu fiz Eu colei a tela no casco Eu não consigo mais tirar elas Não é recomendado tirar pelo menos Quando vem num bracket Você consegue encaixar a tela aqui Isso aqui vai entrar nos pedaços ali do seu casco Futuramente você consegue trocar se precisar Bom Aqui dentro A gente tem esse componente Muito cuidado Porque esse cabinho fita aqui Amassou Parou de funcionar Dobrou Parou de funcionar Muita delicadeza Outro cabo fita O vidro A gente não vai usar esse Mas é muito legal que eles enviaram Vou deixar aqui separado Aqui nossa tela Já está um pouquinho arranhada aqui atrás Mas não parece ter nenhuma digital Aqui nesse bracket Você consegue ver que um dos lados Tem um buraquinho É nesse buraco que a gente vai encaixar Essa partezinha aqui da tela Porque ela vai atravessar Para o outro lado Vamos colar ela Aqui Veio esse pedaço de fita Eu acredito que seja para isso Agora vamos posicionar aqui Com cuidado Essa tela Depois a gente pode corrigir Um pouquinho mais para a direita Para a esquerda Caso ela fique desalinhada Agora a gente vai pegar Esse componente aqui Vamos posicionar ele aqui atrás E a gente vai ter que encaixar Esse encaixe aqui Isso costuma ser bem difícil Depois que a gente encaixar A gente vai na posição certinha A gente vai levantar ele aqui um pouquinho Vamos colocar uma fitinha aqui atrás E vamos colar ele aqui Vamos preparar isso Com muito cuidado Para não amassar Não dobrar nada Não arranhar Bastante cuidado mesmo Não pressionar muito na tela Parece que encaixou E parece que está firme Mas se no final de tudo Não ligar a tela Já teve vez que eu terminei o mod E quando eu vi era isso Que estava mal encaixado Porque ele Às vezes parece que encaixou Mas não encaixou de verdade De qualquer forma Muita delicadeza Nessa hora aqui O que eu vou fazer agora Vamos posicionar aqui embaixo E aí com a ajuda de uma pinça Eu vou tentar levantar um dos ladinhos Não coloca muita fita Porque às vezes Isso daqui tem que ser Um pouquinho mais para lá Ou tem que ser Um pouquinho mais para cá Pode ser que a gente tenha Que mexer nele depois Eu estou tentando posicionar Num lugar aqui Que pareça natural E deixa ele bem perpendicular Por que eu digo isso? Está vendo o tamanho dessa fita? Ela vai passar Ela vai dobrar Se ela estiver um pouco Angulada para lá ou para cá Ela vai na direção errada depois E aí pode complicar Toda a nossa vida Agora a gente tem a nossa tela montada A gente também montou O componente que vai ficar Atrás da tela Vamos pegar a parte frontal Do nosso novo casco Ou se você for reutilizar O seu casco antigo A parte frontal do seu casco antigo Vou abrir aqui Eu mantive ele fechado até agora Para não cair Nenhum tipo de sujeira Nada lá dentro Vamos ver a qualidade dele Uh Muito bom A impressão Game Boy Está muito bem feita Select Start A B Muito boa impressão Aqui atrás Olha igualzinho Original A textura Muito boa Estou muito feliz Com a qualidade dos cascos Hoje em dia Tem uns antigos Que são ruins ainda Que estão sendo vendidos Mas esses novos Maravilha Vamos ver o que veio aqui junto Tem um set de botões transparentes Nossa Que bonzinhos Será que eu comprei Esse botão transparente Ou só pedi E eles enviaram Eu acho que eu só pedi E eles enviaram Falei Por favor Se puder enviar transparente O cara só respondeu Ok Eu achei que não ia enviar E enviou Vou até confirmar depois Mas eu acho que ele me enviou De graça Só porque eu pedi E aqui também Mais um set de botões E parafusos E aqui as membranas Nas cores originais Mas a gente tem Todos os botões Membranas transparentes Porque esse vai ser O Game Boy clássico Mais transparente do mundo Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É ver se está tudo certo Até agora Se isso que a gente fez Encaixa Parece que o encaixe Está perfeito Como eu quero montar O Game Boy mais transparente Do mundo Eu não quero usar Essa película Que é a película original Ela é de vidro Quer dizer Não é original Ela parece é original Ela é de vidro Tem o design da original Mas como ele é O mais transparente do mundo Eu quero usar Uma película transparente Só que para usar ela Eu preciso colar Com Super Bonder Da última vez Eu colei com Super Bonder Mas estava muito próximo Da tela E se caísse ali Uma gotinha Ou um pouco de vapor Do Super Bonder Já ia estragar a minha tela Por isso eu vou aplicar Agora com Super Bonder A película Antes de colocar a tela Porque assim Tem menos perigo De machucar Então o que eu vou fazer É primeiro limpar Bem aqui dentro Tira todo o tipo De poeirinha Que pode ter Mesma coisa aqui Também vou limpar bem Agora vamos pegar aqui O nosso vidro Vamos testar o encaixe Para a gente não errar Acho que é assim Maravilha Já vamos deixar aqui Engatilhado Para a gente tirar Rápido Depois que aplicar O Super Bonder Tirei aqui Essa película Vamos pôr aqui Uma micro gota Para não sair muito vapor E estragar tudo Gotinha 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 Bem pequeno tudo Vamos encaixar Agora vamos segurar aqui Fazendo uma pressão Por mais ou menos Um minuto Dá uma assopradinha Para tirar todo o tipo De poeira Que pode ter aqui Confirma que está O mais limpo E mais impecável possível Porque agora é a hora Que a gente vai colocar A nossa tela Tira o plástico Da tela E encaixa o bracket Não sei o nome disso Deve ser encaixe mesmo Bracket eu acho que é encaixe Agora que a gente encaixou Aqui a nossa tela Vamos segurar Dá uma olhadinha Parece que está tudo certo Deixa para tirar Esse plástico aqui Por último Vamos agora colocar Aqui as membranas E os botões Eu tenho Dessa loja Que eu comprei Mas ele também Enviou para mim O dele Vamos comparar Ver se é idêntico Ver se mudou algo De repente o dele é melhor Do outro é melhor É idêntico Parece a mesma qualidade Tudo igual D-pad Botões A e B Aqui vem o botão De ligar e desligar Mas ele entra por último E aqui as borrachinhas Vamos pegar aqui as borrachas Borrachinhas 100% transparentes Start select D-pad A B É Tecnicamente não faz parte Do tutorial Mas eu acho que é uma boa ideia A gente colocar um pouco De fita captain Aqui em cima De tudo isso Para proteger Eu tenho aqui um rolo De fita captain Se você não tiver Não é necessário É bem opcional Mas eu prefiro fazer Só por garantir Perfeito Talvez só mais um pedacinho De fita ali E voilá Essa plaquinha aqui Está protegida Agora vamos encaixar Aqui na parte frontal Primeiro a caixinha de som Que ela deve ficar Mais ou menos assim Esses cabinhos Aqui do som A gente tem que dar Uma organizadinha neles Para eles entrarem Bem aqui no cantinho Agora a gente tem Aqueles parafusos Phillips Vamos colocar todos eles E esses aqui São os originais Mas eu acabei de lembrar Que eles enviaram Junto um set de parafusos Eu vou usar o set de parafusos Deles Porque as vezes Esses parafusos deles Encaixam melhor no casco As vezes a qualidade é pior Mas as vezes Encaixa melhor no casco Vamos tentar usar o deles Então são esses menores Três Não, eram dez parafusos Agora eu não sei Porque eu não estou Enxergando mais buraquinho De parafusos aqui não Acho que eu já fui em todos Que não é buraquinho De parafusos Aqui é depois Depois, depois, depois Eu acho que mudou um pouquinho Mas vamos acompanhar Vamos lá Agora eu preciso Conectar aqui A tela Nessa placa Para isso Eu vou precisar Girar aqui um pouquinho O cabo fita E encaixar ele aqui dentro Para encaixar ele aqui dentro A gente precisa primeiro Levantar Essa travinha E agora a gente consegue Dobrar e pôr ele ali dentro Com muito, muito cuidado Parece que em troca Tudo certo Eu acredito que por enquanto A parte frontal aqui Está tudo pronto A gente já parofusou Tudo que precisava Já organizamos Vamos tentar passar agora Para a parte traseira Para a gente poder testar Tudo que a gente fez Esse é o novo casco Da parte de trás Vou tentar tirar aqui Um pouquinho de poeira Que pode ter dentro dele Essa é a parte de trás Do casco novo Que a gente está substituindo E esse é o antigo Se você olhar Essa placa mãe aqui Ela está muito suja Olha só Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É tirar ela daqui E dar uma limpezinha geral nela Porque assim não dá Aqui tem alguns parafusos Vamos começar tirando Todas as partes A gente tem mais Esses parafusos aqui E pronto Conseguimos separar agora A placa mãe do casco Vamos deixar o casco aqui de lado Vamos tentar agora Limpar essa placa mãe um pouquinho Ela está bem, bem, bem suja Eu vou tentar Eu tenho aqui uma escova de dente Um pouco de cotonete Álcool isopropílico Eu vou molhar aqui um pouquinho Essa escova de dente E vou dar uma passadinha aqui Na placa Para dar uma limpada nela Entre os cabos Sai um pedação de poeira Lá de dentro agora Sempre bom a gente Dar uma passada assim Porque essas coisas Ficam lá dentro mesmo Agora o que eu preciso fazer É colocar ele aqui Na nova traseira Aqui são mais Quatro parafusos Philips Parece que está tudo certo Eu estava preocupado Que tinha menos parafuso aqui Estava sobrando parafuso Mas pelo jeito não Nessa nova placa Tem realmente menos Entradas de parafuso Vamos continuar montando Que a gente já está Quase acabando Agora que a gente Já montou toda a parte de trás Limpamos ela Já encaixamos aqui O primeiro cabo de fita Vamos encaixar agora O segundo cabo de fita Isso é um pouquinho difícil De encaixar Mas vai com calma Com delicadeza Tem que fazer assim Um pouquinho de força Mas ele acaba entrando Eu demorei um pouco Mas consegui Lembra bem no início Que a gente abriu aqui O Game Boy Como se fosse uma ostra Pronto Parece que encaixei bem Os dois lados Estão bem inseridos Essa talvez seja Uma das partes mais difíceis Porque ela parece simples Só que é tão delicado E é tão duro Você tem que aplicar Um pouquinho de força Mas agora que a gente Conseguiu juntar os dois É só fechar Antes da gente juntar A parte da frente Com a parte de trás Não esquece de pôr aqui O botão de ligar e desligar Pronto Junta a parte da frente Com a parte de trás Vamos colocar aqui Alguns parafusos Para a gente poder testar Um Dois E mais um aqui Nessa parte de trás Faltam mais três parafusos Coloquei um aqui Um aqui Um aqui Falta ainda o oposto Um aqui Um aqui Um aqui Mas a gente já tem o suficiente Para testar Será que funcionou tudo isso Que a gente fez Vai sair áudio Vai sair tudo Ah e agora é hora da verdade Vamos ver Eu tenho aqui quatro pilhas Da Eneloup De níquel São as pilhas Que eu mais recomendo Vou aproveitar E vou colocar o link Delas aqui na descrição Também Agora eu vou só fechar aqui Vamos ligar Na verdade Já se passaram Vinte e quatro horas E eu tive alguns Probleminhas com essa tela Vamos falar sobre eles agora Primeiramente Eu quero falar que O casco é lindo Adorei as cores Ele ficou cem por cento transparente Também coloquei um cartucho transparente Aqui nele Combinou muito A qualidade Da tela É incrível Esse botãozinho de contraste Agora além dele conseguir diminuir O brilho E aumentar o brilho da tela Quando eu seguro ele Por alguns segundos Ele vai abrir um menu próprio Aqui a primeira opção É para ajustar o brilho Se eu quiser ajustar o brilho É só dar um clique Ele vai entrar naquele menu Eu ajusto E dou um outro clique Se eu descer Olha só É o posicionamento vertical Eu posicionei ele Cem por cento Lá para cima Ou na posição zero E o horizontal Eu coloquei bem para a direita E tem um motivo Para eu ter feito isso Quero mostrar para vocês agora Olha só Vou trazer a tela mais para a esquerda Na horizontal Vocês estão vendo que tem uma manchinha Ali no cantinho da tela É É porque a tela estava quebrada Aparentemente Apesar de eu ser muito cuidadoso Vocês que acompanham o canal E que assistiram o vídeo Vem que eu sou muito Muito cuidadoso Mas como eu já fiz vários outros mods antes E nunca nenhuma tela com defeito tinha vindo Eu achei que a culpa era minha Porém quando eu estava acreditando esse vídeo Eu percebi que desde o momento que eu tirei A tela e a placa De dentro daquele pote de plástico Porque eles estavam bem protegidos Foi a primeira vez que eu vi eles Eles já estavam danificados Eu não percebi na hora Mas observa que essa luzinha Ela não está acendendo Porque ela já veio quebrada No momento que eu tirei da caixa Já estava quebrada A tela que está aqui Teve um momento que eu virei ela E a gente viu a parte de trás dela Ela estava toda arranhada Eu achei um pouco estranho na hora Mas ninguém vai ver a parte de trás Mas aquilo quer dizer Que ela já esteve desprotegida Em algum lugar E aparentemente sim Ela veio aqui um pouco queimada no canto Eu comprei ela através do link Aqui embaixo Eu ainda recomendo essa tela Eu acho ela muito boa A qualidade é incrível Adoro uma outra coisa Que eu não mostrei aqui pra vocês Que é o Pixel Effect Olha só Tem esse Pixel Effect Que é difícil de ver aqui na câmera Mas ele coloca um tracinho preto Entre os pixels Pra fazer o efeito da tela antiga mesmo Ele também tem esse Battery Display Mas eu não acho que funciona muito bem não Ele não sabe Ele não diz muito bem quanto de bateria tem Mas aparece aqui em cima Tá vendo? Em teoria ele diz se a sua bateria está inteira Ou está acabando Nesse Color Adjust Você consegue ajustar muito bem Todas as paletas de cores Eu não gosto de mexer nele não Vou deixar tudo aqui paradinho E por último o Factory Mode Se você desajustar tudo Mais do que você consegue consertar Vem aqui no Factory Mode Ele vai trazer pro zero Pra evitar que eu fique olhando pra esse danificado o tempo todo O que eu fiz? Eu entrei aqui no menu E ajustei a tela um pouquinho na vertical Lá pra cima Tá no máximo pra cima E um pouco na horizontal aqui também Levo ele bem lá pra direita Até um ponto que Deixo aqui um filetinho de tela Passando pro lado de lá Desse plástico Que é bem transparente Assim só um pouquinho dessa tela quebrada Passa por cima aqui Fica quase que imperceptível Eu também consigo mudar pra várias paletas de cores E eu acho que isso é um detalhe muito, muito legal Adorei o preto e branco Alguns jogos eu prefiro jogar preto e branco Ou também colorido Eu mandei uma reclamação pra eles no AliExpress Eu ainda recomendo essa tela O link dela tá aqui embaixo Eles ainda não responderam sobre a minha reclamação Já passou de 24 horas Porém É do outro lado do mundo Mandei agora no final de semana Pode ser que eles ainda não tenham visto Espero que em breve eles me respondam Como eu tenho vídeo aqui pra provar Eu gravei toda a troca E eu consigo mostrar pra eles Que a tela já estava Pelo menos parte do que eles me enviaram Estava danificado quando eles me enviaram Eu imagino que eles vão me enviar uma tela nova E aí eu vou fazer um novo vídeo Fazendo um update pra vocês Dizendo se o atendimento deles foi bom Pra vocês terem uma ideia Quem produz esse tipo de tela É esse expedido É o que eles falam aqui Se você tiver qualquer tipo de problema Entre em contato com a gente pelo AliExpress Que a gente vai resolver pra você E eu acredito que esse seja exatamente O tipo de problema que eles estavam mencionando Aqui nessa cartinha Eu vou esperar eles entrarem em contato Não tenho reclamações sobre a tela Apesar de ter vindo quebrada A qualidade é muito linda Uma das poucas desvantagens que tem De fazer um mod desse de tela IPS É que a bateria dura muito menos Porém Como no Game Boy são 4 pilhas A bateria dura por muitas, muitas horas De qualquer forma eu uso ele aqui em casa Eu não levo ele muito na rua Então é fácil de eu trocar as pilhas dele São todas pilhas recarregáveis mesmo O mod em si não é muito difícil de fazer Se é a sua primeira vez fazendo um mod no Game Boy clássico É a minha primeira vez, não se assuste A parte mais difícil, pelo menos o que eu achei É remover e colocar o cabo fita Porque ele é bem diferente do Game Boy Color De qualquer outro Game Boy Você tem que ser bem mais bruto Tem que pôr um pouco de força ali pra ele entrar Mas ainda assim é o tipo de mod que não é difícil Recomendo que você faça Se você tem um Game Boy antigo Esse Game Boy também não é dos mais caros Se você encontrar ele no LX, no Mercado Livre É uma boa pedida e um bom primeiro mod O nível de dificuldade é bem leve, bem fácil Eu acho que por esse mod é só O que vocês acharam? As vantagens superam as desvantagens? Eu, pra variar um pouco, acho que sim É um mod bem fácil de fazer Deu uma vida nova, incrível É muito gostoso jogar os jogos nessa nova tela Essa tela é maior que a tela original Esqueci de mencionar isso antes como vantagem Recomendo bastante Sobre o casco transparente Eu gosto muito porque todos os meus cascos são meio transparentes Eu quero ter todos os Game Boys o mais transparente possível Porém, como a placa de controle é nova e ela deixou de ser verde Agora é preta Agora dá muito pra ver a cor preta lá dentro Eu preferia que fosse mais parecida com a original Se ela fosse verde, ia me agradar mais De qualquer forma, não tem problema Curti muito como ele ficou E quero agradecer pra você que tá assistindo até aqui Porque uma das minhas metas desse ano é virar um parceiro do YouTube E você que tá aqui até o final já tá me ajudando muito Se quiser continuar me ajudando Dá um like, comentar, se inscrever, assistir algum outro vídeo Tem vários vídeos aí sobre Game Boy no meu canal Eu sou maluco pro Game Boy Eu faço umas paradas doidas Tem um vídeo que é eu usando o Game Boy Camera pra fazer live na Twitch Coisa de doido Inclusive, falando em Twitch Esse mod eu acabei não fazendo ali na Twitch Mas normalmente os meus mods eu faço eles em live Então me segue lá na Twitch É victoriemini, igualzinho a esse canal Também tem no Instagram Qualquer rede social que você me procurar é victoriemini Além disso, tem alguns inscritos aqui no canal Arcano, Coliseu Uma galera, na verdade Que tá sempre comentando sobre mod E provavelmente nós juntos E talvez com você também A gente cria aí uma comunidade sobre mod Aqui no Brasil Eu quero fazer um grupo no Discord Um outro no Reddit E esse canal aqui vai ser um ponto de comunicação E tutorial entre esses dois O que vocês acham da ideia? Deixa aí nos comentários Quero saber o que vocês acham E pra finalizar Tem toda hora aparecendo aqui na tela Minha caixa postal E também tem um apoia-se aqui na descrição Se vocês quiserem colaborar com a pesquisa Que eu tô fazendo com o Game Boy Color Tô transformando o Game Boy Color Num aparelho recarregável Via USB-C Então com esse cabo moderno Você consegue carregar as filhas dele Sem precisar tirar Também tem um outro experimento Que é um Bluetooth no Game Boy Color Ele tá quase funcionando E eu acho que a gente consegue Se quiser fazer parte dessa jornada Dá uma olhada aí na caixa postal Num apoia-se Envia um Game Boy pra cá Que eu uso ele na nossa pesquisa Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se tiver alguma dúvida É só deixar aí embaixo Eu vou agora curtir um pouquinho Esse console Vou jogar um pouco de Kirby Dream Land Mas a gente aqui A gente se vê num instante Fui! Tchau! 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 Tchau!